Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Eu sou uma mãe arrependida. Pois é. Eu detesto ser mãe. É verdade. O ano é 2010. Eu tinha acabado de parir minha filha há 17 dias. Aí eu tava caminhando com ela no sling daquele jeito. Descabelada, de pijama, sem rumo. Tentando fazer ela dormir depois de horas acordada. Eu tinha 12 reais no bolso e nenhum dinheiro na conta do banco. Aí eu olhei pro céu e vi uma estrela. Desde criança eu adoro acreditar nessa narrativa que a gente aprende nos contos infantis, sabe? Que pra cada pessoa aqui embaixo na Terra tem uma estrela lá em cima no céu pra guiar a nossa jornada. Eu adoro acreditar nisso, é uma bobagem, eu sei. Mas foi a forma que eu encontrei de manter a utopia viva dentro de mim. E a utopia é aquele elemento da magia, né? Da metafísica. Que faz a gente ter resiliência. E não desistir da vida que é difícil pra caramba, né? Aliás, quem aqui é mãe? Vou perguntar de novo porque eu não vi. Levanta a mão, por favor. Levanta assim bem alto quem é mãe. Tá. Mesmo quem não é mãe e quem não quer ser, é pra você que eu tô falando também. Aí eu me lembro de avistar aquela estrela e pensar que a minha vida tinha acabado. A minha liberdade, que os meus sonhos tinham sido destruídos. E os anos seguintes se passaram, bem difíceis. Eu sofria muito calada. Me sentia sozinha. Por fora, eu era aquela super mãe, né, gente? Claro. Aquela mãe que dá conta de tudo. Aquela mãe básica. Ou daquelas que a gente vê no Instagram, maravilhosa, perfeita, sempre maquiada, nunca errou. E por dentro, eu tava por um fio. Como dizia minha filha, mamãe, você tá o pó da rabiola, hein? Pois é, durante anos eu deixei de exercer o meu ofício de atriz. Abandonei minha profissão. Foi bem difícil isso. E aí eu fui percebendo que o lado sombrio e doído da maternidade era abafado por um lado excessivamente amoroso. Como toda mãe que se preze, eu tinha que ser perfeita, seja lá o que isso significava. Essa pressão tava dentro, mas também tava fora. Nos olhares, no julgamento da sociedade. Parecia que eu tinha que ser a imagem e semelhança da Virgem Maria de tão divina, doadora, salvadora, sabe? Sempre me sacrificando uma heroína. E aí eu percebia também que era proibido falar desse assunto indigesto. Ninguém falava. E isso adoece a cabeça da gente. Que é uma conta que nunca fecha. Quanto mais a gente tenta o impossível, que é a tal da perfeição, menos a gente consegue, mais culpa a gente sente, mais frustração, mais tristeza, é uma bola de neve. Só anos depois, com a minha pesquisa que eu fiquei sabendo, que uma a cada quatro mães desenvolve depressão pós-parto. Ou seja, muito mais comum do que a gente imagina. É um dado alarmante. Quase ninguém sabe, né? Então, a partir daí, eu começo a pesquisar sobre a tal da maternidade compulsória. Que é o que faz a gente ter filhos sem ter a real noção do que é ser mãe. Simplesmente que é o certo a fazer. Mesmo muitas mulheres que acham que escolheram a maternidade, pode ser sim uma escolha ilusória. Por quê? Tá lá dentro, introjetada a ideia, as gerações, de que toda mulher tem que ser mãe um dia. Senão tem alguma coisa de errado com ela. Aí eu percebi que eu não nasci também com o tal do instinto materno. E, vou confessar aqui pra todo mundo, o amor, sabe? Aquele amor que todo mundo fala que tem entre mãe e filha. O tal do amorzão incondicional. Demorei um pouquinho pra sentir. Pois é. Aí eu pensava, das duas, uma ou me enganaram, ou eu sou uma monstra. De um jeito ou de outro, a notícia era péssima. Não é toda mulher que nasce com o tal do instinto materno e do amor incondicional? Felizmente, a filósofa francesa Elisabeth Badinter desconstruiu amplamente essa fake news, que é uma fake news, gente. O mito do amor materno é o nome do livro dela, que inclusive ela conta lá como que foi feita essa construção social romantizada da maternidade ao longo das gerações. E eu vou dar um exemplo dessa construção aqui no Brasil. Quem já ouviu essa frase? Ser mãe é padecer no paraíso. Levanta a mão. Todo mundo, né, gente? Famosa essa frase. Sabe quem inventou ela? Um homem. Chamado Coelho Neto. Ele foi escritor. Ocupou a segunda cadeira na Academia Brasileira de Letras e Pasme. Teve 14 filhos com a mulher dele. Maria Gabriela Brandão, que não tem relevância nenhuma na história, ninguém conhece. Claro, afinal de contas, ela estava o quê, gente? Isso! Ocupada demais, criando 14 filhos. Não tinha tempo de escrever livros, não é mesmo? E nem fazer parte da Academia. Agora, quem foi que disse que ser mãe é padecer no paraíso? E o que que Coelho Neto, um homem, pode falar sobre o que é ser mãe? E a gente repete essa frase até hoje sem parar para pensar nas consequências de onde vem, para onde vai. Entende? Gente, não é por nada, não. Às vezes, e muitas, ser mãe é padecer no inferno mesmo. E eu não tinha a menor ideia. Eu tinha uma visão romantizada e errada da maternidade antes de ser mãe, e hoje eu sei que essa visão foi construída através de leis, filósofos, psicólogos, pela medicina, pelas novelas, por aqueles comerciais de margarina, lembra? Pelo Coelho Neto, etc. Bom, então, anos depois de me tornar mãe, já em 2021, no auge da pandemia, eu resolvi desabafar. Eu falei, o quê? Eu percebi que não sou eu, mas milhares de mulheres estavam passando o maior perrengue, exaustas, com os filhos em casa, tendo que dar conta de tudo sozinhas. Aí eu dei uma entrevista para a Universa do Portal UOL, um dia antes do Dia das Mães. Nunca me esqueço. Eu brinco que eu saí do armário e me assumi uma mãe arrependida. E disse, sim, que se eu pudesse voltar atrás eu não teria ficado grávida. Eu abri essa discussão para a sociedade. Joguei essa bomba e saí correndo. Gente, meu Deus do céu. Eu fui muito apedrejada. Até hoje eu sou, mas naquela época eu fui demais. Eu fui chamada de monstra, narcisista, patologizada com tudo quanto é tipo de diagnóstico. Teve uma moça, nunca esqueço. Ela estava prestes a se formar na faculdade de psicologia, né? Aí ela escreveu assim para mim, indignada. Eu ainda não tenho CRP, mas assim que eu tiver eu vou te provar que você é uma narcisista. Ela estava ansiosa para se formar só para me diagnosticar. Olha que loucura. Ai, meu Deus. E por outro lado, com a mesma força, eu fui tida como uma salvadora para muitas que estavam em dor. Porque era como se a minha fala tivesse promovido um fenômeno de autorizar e validar os sentimentos dessas mulheres que estavam silenciadas. Isso tirou quilos de culpa dos ombros delas. Foi uma catarse coletiva. Eu tenho uma página no Instagram que na época tinha poucos seguidores e em segundos a página cresceu para milhares de seguidores. A matéria foi replicada para vários países. Então, a partir daí, eu começo a receber centenas de depoimentos que inaugura nas redes sociais o movimento Mãe Arrependida. E aí eu sei que muitas, muitas, muitas se preocupam com a minha filha, querem saber um pouco mais como que eu lido com isso, né? Minha decisão de falar isso para todo mundo, como que ela fica. E aí eu costumo, para resumir, responder com um conceito na psicologia até famoso chamado duplo vínculo, que é assim. A mãe está lá naquela situação, estressada, exausta, enfim, com a saúde mental deteriorada, tá? De uma forma geral, detestando ser mãe por N motivos. Aí a criança chega e fala assim, Mamãe, tem alguma coisa de errado, tá tudo bem? É comigo? Aí a mãe responde, Não, não tem nada de errado, tá tudo bem, não é nada com você. A mãe mente. Às vezes mente achando que é o melhor para a criança, que a criança não entende das coisas, mas nesse momento a criança entra em confusão. Porque o que ela está vendo e sentindo é diferente do que está sendo contado para ela. Isso pode gerar uma cisão dentro dessa criança e ela passa a desacreditar de si mesma e da sua capacidade de ler as situações é perigoso porque ela cresce. E pode gerar uma série de disfunções na vida adulta e até processos de autossabotagens, né? Gerados por essa falta de confiança em si mesma. E eu falo muito também do passa-culpa. Eu chamo de passa-culpa esse fenômeno onde a culpa vai sendo passada num ciclo vicioso a cada geração. Quem nunca ouviu as frases? Eu abandonei tudo, os meus sonhos, a minha profissão para cuidar de você. E agora estou infeliz, paralisada na vida, a culpa é sua. A criança cresce com aquela culpa, sobrecarga, disfuncional. Às vezes cede à maternidade compulsória. Tem um filho e passa essa culpa adiante para os seus filhos e filhas no futuro. A gente precisa interromper esse passa-culpa. Como? Deixando as crianças em paz e indo cuidar da saúde mental das mães e mudar a estrutura social da maternidade. Então, para vocês saberem, a minha decisão de incluir a minha filha nesta equação é para que ela tenha certeza do que ela está vendo, do que ela está sentindo, que a coisa está ali acontecendo. Mas, principalmente, para que ela tenha certeza que a culpa do meu sofrimento não é dela. E a culpa não é dela mesmo, tá gente? A culpa nunca é da criança, e sim dos outros fatores. Ó, pressão estrutural, abandono paterno, violência doméstica, transtornos psíquicos diversos que às vezes nem foram diagnosticados antes da maternidade, problemas econômicos, falta de tecido social de rede de apoio a mães, mas nunca, nunca da criança. Então, é claro que eu amo a minha filha. Eu amo muito, ela é o amor da minha vida. Eu até fico emocionada porque é verdade. Eu amo, eu cuido, cumpro com as funções que você cumprir. Não estou falando isso para vocês me absolverem do meu grande pecado, é verdade. Não é sobre ela. É sobre a função. E toda a construção desumana em torno do que é ser mãe. E por que eu estou falando isso? Porque nós mães somos capazes, sim, de amar muito nossos filhos e filhas. Mas isso não significa que a gente ame o job. Não significa que a gente tenha condições de dar conta dessa culpa pesadíssima, que é obrigatória às mulheres que se tornam mães. A mãe que não sente culpa tem que sentir culpa por não sentir culpa. Não é isso? E aí vale dizer, muito importante, que esse é o meu recorte de mulher, branca, heterossexual, mãe solo, classe média. A gente sabe muito bem que existem vários outros recortes de mães ainda mais desafiadores. Mas eu percebi, ao longo da minha pesquisa, que todas possuem a sua porção de culpa pelos seus motivos diversos. Sócio-econômicos, culturais, cor da pele, etc. Então, vou dar um dado aqui bem sinistro para a extensão. Segundo a Oxfam, que é um órgão de pesquisa, são 10,8 trilhões de dólares que rendem para a economia global por todo o trabalho de cuidado que não é remunerado e é realizado por mulheres e mães em sua maioria. Gente, isso são três vezes mais todo estimado pela indústria de tecnologia global. É muita grana. É ou não é? Então, é claro que eu falo do arrependimento materno como uma forma de acolher a nossa dor. Mas esse tema abre portas para a gente pensar na importância de se discutir políticas públicas que cuidem da saúde mental da mãe, que é central na nossa sociedade. Principalmente as mulheres em vulnerabilidade social. Hoje são quase 12 milhões de mães solos no Brasil. Promovendo também educação sexual nas escolas. Para que as mães que estão em depressão possam não ter medo ou vergonha de pedir ajuda. Que a gente quebre o estigma da depressão. Para que as mulheres que não querem ter filhos de uma vez por todas sejam deixadas em paz para isso. Está tudo bem se você não quiser ser mãe, não há nada de errado com você. É verdade. Então, hoje, graças ao movimento Mãe Arrependida, que está acolhendo milhares de mulheres, a gente está criando cultura de saúde mental materna, dando apoio à geração NOMO, Not Mothers, né? Porque esse termo é acolhado para as mulheres que não querem ter filhos. E, graças a esse projeto, também consegui me reerguer. Voltei a exercer meu ofício de atriz. Estou bem feliz com o meu espetáculo teatral que fala desse tema. Já estou há dois anos realizando várias temporadas de sucesso. É muito importante eu compartilhar meu sucesso com vocês, porque, nesse momento, tem um monte de mãe em depressão, achando que a vida acabou. A vida não acabou. É possível se tratar, se recuperar, realizar seus sonhos, voltar para a sua profissão. E hoje eu estou aqui, gente, olha só onde eu estou, com vocês aqui, nesse momento muito importante, junto com tantas mulheres, mais vocês e todas que forem me assistir, buscando inaugurar uma nova maternidade, uma que seja mais verdadeira, mais leve, dual, sim, porque somos humanas, individual a cada mulher, sem julgamentos. É o tópico, eu sei, como eu falei lá no início, eu sou o tópico. Inclusive, voltei a olhar para o céu em busca das estrelas brilhantes. Que a gente possa interromper com um ciclo de culpa passado a cada geração. Culpa essa que eu julgo dizer se não é a maior, é uma das maiores responsáveis pelo adoecimento mental das mães e das mulheres. Que está na nossa mão mudar a história. É verdade esse bilhete, está mesmo. Juntas, juntos, juntes. Que a gente possa cocriar uma nova realidade, uma que seja mais equilibrada, sabe? Melhor para todo mundo. E eu sempre me faço essa pergunta, quase todos os dias. E hoje eu quero fazer ela a vocês também. em que mundo queremos viver enquanto mães ou mulheres, não mães, e deixar de legado para as gerações que estão por vir. Obrigada. Aplausos